Oi gente, eu sou a Sofia na rua e eu sou a Júlia, irmã da Sofia e hoje a gente tá aqui, gente, porque hoje a gente vai pintar Desejo de Júlia de Júlia, eu vou pintar a ansiedade e eu vou pintar o rei de boi, então bora lá, Júlia E quem fizer o melhor desenho vai vencer, então bora lá, gente, agora eu vou usar todas as cores que a ansiedade tem, primeiro eu vou usar o laranja, né, que eu acho que todo mundo já sabe que eu uso o laranja E eu vou pegar o rosa, porque a maior parte que ele tem é o rosa, e eu vou pegar um cinza, porque eu vou misturar esses dois, porque o casaco dele é meu cinza, né, rosa, estranho E aí eu vou pegar marrom, pra poder fazer a calça e também pra poder fazer o tédio dele Então eu vou pegar aqui o marrom pra poder começar a pintar Eita, para aí Por quê? Tem certeza que é marrom a calça do vergonha? Ah, um sapato eu tenho, mas já a calça... Tem certeza que o sapato é marrom também? Sapato é marrom? Gente, eu ia pintar a calça do vergonha aqui de marrom, mas na verdade a produção me ajudou e não é marrom Produção, não vai lhe ajudar não, né, o meu eu tô fazendo aqui e você não me deu nenhuma jeito Ah, mas senão ia sair errado, né, a disputa tem que ser justa, né É, mas só que você não pode ajudar, né, não pode ajudar Olha, a vergonha ficou até com calor, ó Ai, Júlia, graças a Deus Opa! Gente, eu sou ansiedade, mas é que eu vou pintar com bastante calma Pra eu poder ganhar esse desafio Sim Gente, eu vou até ficar mal É mesmo, né? É mesmo Galera, então, eu não tô com tão confiante Por quê? Eu acho que vai fazer os melhores detalhes Eu acho que vai ficar... Com certeza Ela fica no mal Tô vendo Tô tentando fazer um vergonha Sim Aqui ele se machucou, tá, gente? Ele caiu da espada e se machucou Gente, eu pensei assim Tinha esse quadrado aqui atrás Aí, minha mente falou assim Pinta essa parte Ai, eu tô pintando Pessoal, vocês só vão saber o que eu tô fazendo Se vocês assistirem até o final E deixar o like e se inscrever no canal Gente, então Acabamos de terminar Os nossos deveres Tô muito ansiosa pra mostrar Quero ver E agora é só ela mostrar comigo Porque eu tô com vergonha de mostrar uma opinião Júlia Tá bom, né? Gente, assim que ficou a minha ansiedade A razão Vocês gostaram? Amei Então, gente Gente, eu tô com vergonha de mostrar o meu Mostra logo, Júlia Ai, tô com muita vergonha Desembucha Vai Tá bom Um, dois, três Ficou um top Meu vergonha ficou bem vergonha Gostei Vergonha nada Não precisa ter vergonha Tá maravilhoso Tem razão Que bom, mas tá maravilhoso Qual desenho vocês mais gostaram? Comenta lá no Instagram O vergonha Ou a ansiedade Por hoje é só Beijo Que eu sou o que eu vou me separar Tô sentindo e sou para afinar Que eu tirava a menina Tchau.